Fala aí pessoal, sou o Sheik, hoje aqui em especial, a gente tá acabando o mercado aqui, acabou o EAD aqui um pouco antes Agora são 9.51, mas a gente já acabou o EAD porque eu tô saindo de viagem Mas a gente tá aqui ó, a gente fez uma venda legal aqui no começo do dia, bateu o alvo, pegou Pegou essa venda, pegou essa compra aqui de pullback até o 24, depois a gente pegou essas compras Duas vezes pegou essa compra, mais uma vez esperou aqui testar esse ponto Pegou mais um scalp e mais essa compra até o alvo aqui do 4964 Vai pegar um pullback aqui, vai pegar um pullback aqui e vai buscar alvo lá no 4975 E aqui, acabou de dar nosso alvo principal, tá? Acabou de dar nosso alvo principal A gente descarrega um pouco de contrato aqui, protege no zero Espera ele testar de novo aqui pra gente talvez fazer uma venda novamente aqui e continuar Até os 105753 Todos os dias eu tô com o pessoal aqui, trabalhando esses pontos Botando a galera na linha E se você, às vezes a gente quer dificultar um pouco as coisas A gente tem umas metodologias aí que a gente, por exemplo, botou a compra inteira aqui Aqui é a venda, tá vendo aqui? Então a gente fez a venda, tem um ponto aqui de pullback Fez uma comprinha aqui, zerou a posição E aí a gente, a partir desse ponto, tá vendo essa caixinha verde? Acabou de bater nosso alvo aqui E aí a gente pega um parcial Voltou, a gente sai, entra novamente Espero testar alguns pontos aqui E acabou de bater nosso alvo aí que eu falei pra vocês E aí a gente acaba aqui zerando Só um pouquinho Finalizando Acaba que a gente realiza aí E zera nosso dia, nossa sexta-feira aí Com um trade legal, um trade todo dia buscando esse lucro Então no IAD eu tô trabalhando dessa forma aí com a turma Olha lá, tá indo aí, ó Parcialzona no índice Pra tentar buscar 105,894 Já tá protegida a operação aqui atrás Então a gente tá trabalhando tudo certinho Mostrando essas plaquinhas Tudo aí pra facilitar o máximo aí Pra gente Ganhar nosso DNA todo dia E hoje, sexta-feira Felizmente hoje não dá pra mim fazer ao vivo Deu pra mim fazer ao vivo Mas vou deixar aqui o registro aí pra vocês Pessoal, quem tá entrando no IAD agora Quem vai entrar agora Agora pra aproveitar o final de semana Faz o seguinte Você entra, assiste os últimos vídeos aí Pelo menos os últimos 10 vídeos ali 15 vídeos Você vai configurar a sua plataforma Você vai entender algumas coisas Algumas estratégias E como a gente usa essas linhas E essas coisas aqui Vão estar tudo definido ali Vocês vão configurar algumas ferramentas Que a gente usa na plataforma Também Pra quê? Pra facilitar A hora do seu No seu dia a dia ali Com a gente na sala A gente tá com a maior EAD A maior sala de De trade do Brasil A maior EAD do Brasil Talvez do mundo, né? Porque é muita gente E a gente tá fazendo força Realmente aí com o mercado E fazendo a diferença aí Então Se você quiser participar Perceba aí que eu recebo Muitos e-mails De pessoas que perdem dinheiro Um dia atrás do outro Tentando operar De qualquer forma Tenta evitar Que você faça isso aí Tenta evitar Isso aí na sua vida Começa a botar um gerenciamento Um plano Pegue seu dinheiro ali Nem que seja um pouco No começo E siga Siga bem Firme aí Dentro de um propósito Todos os dias Porque isso aqui O day trade Possibilita, né? A gente fazer esse dinheiro Aí todos os dias É Por isso que a gente tem que ser Bem metódico aí Com algumas coisas Com algumas estratégias O dólar pagou legal lá A gente tem alvo Até o 4975 Se quiser deixar Mas ali é o alvo total Que eu passei pra turma No 4964 Porque eu já fechei a sala Já encerrei aqui a sala Hoje Eu falei pra vocês Ontem também no Instagram Quem não me segue No Instagram É só Segui lá Arroba Shake3dpro Que eu falei ontem Que a gente ia matar O mercado hoje Em meia hora De mercado A gente ia fazer Nossas metas E já Finalizar a semana E é assim que tem que ser Pessoal A gente trabalha Outra coisa A gente trabalha A semana inteira Segunda Terça Quarta Quinta Sexta São só 5 dias ali Porque aí você chega No final de semana Você vai ficar agoniado Aí vai ter mercado Não, cara Descansa no final de semana Estuda Tranquilo Quando chega Na hora do vamos ver Você esteja pronto Pra você executar As suas estratégias Esteja preparado Então a gente se prepara Antes Pra quando Chegar no mercado A gente vem com tudo E faz a nossa grana ali Tá Sem medo Sem Sem receio De fazer Bobagem Tá Fazer o que Todo mundo faz Aí Não te garante Sucesso Nunca Tá Garante bastante Dor de cabeça Então toma cuidado aí Tá bom Então é isso aí Isso aí foi o nosso Resultado de hoje Pegamos essa venda aqui Pegamos essa venda Maravilhosa aqui Tá Parcial 700 pontos Alvo Aqui ó Alvo era aqui ó Tá aqui escrito Alvo 1192 pontos Foi o que a gente tinha No EAD aqui Até pra galera Já deu meta e tal E aqui a gente teve Essa venda Depois a gente pegou Duas vezes a compra aqui Segurou uma compra O parcial Buscou alvo até aqui ó Passei pra eles 4963 Tá Pra finalizar o dia Então Só aqui a gente teve 20 pontos Novamente aqui Mais 25 pontos São 35 pontos aqui E mais Se não me engano 8 pontos aqui ó Mais 14 pontos aqui Então só hoje aqui Deu 50 pontos Ah mais o 24 Aqui ó Botei a galera na compra Aqui até o 24 Até o 24 Deu Mais 10 pontos Então só hoje aqui Deu mais de 60 pontos Só esses trades Que a gente colocou A turma Vamos pra cima pessoal Vamos se dedicar Vamos estudar um pouquinho Que todo mundo Eu acho que consegue Seguindo aqui Com tudo definido A gente bota aqui Como que tem que fazer Como que a gente pensa Qual que é a metodologia Qual que é o Gerenciamento correto Pra você fazer uma operação A gente vai botar tudo Bem definido aqui na tela Não tem Não tem desculpa Você vai executar Você vai fazer Tudo certinho Sem desculpa Você vai simplesmente Colocar a sua ordem ali Acompanhar Entender o risco Tá Ter o retorno De acordo com o seu risco A gente tem um gerenciamento Todo Desenhado ali Pra sua conta Desde uma conta De 500 reais De 2.500 reais Mínimo Até uma conta De 1 milhão 100 mil 10 mil 50 mil Você vai conseguir Adaptar a sua conta A nosso Nosso método Tranquilo? Então excelente Final de semana Pra todo mundo Vamos pra cima Descanse Poupe suas energias Ou Se vocês Estiverem entrando Na EAD Assista os últimos vídeos Treine um pouco Ajuste sua plataforma Quem não tem Conta em corretora Baixa lá na Novo Futuro www.novfuturo.com.br A assessora É a 319 Futura VIP Que atende Nosso grupo A nossa culpa é enorme Pessoal É enorme E vai ficar mais Essas aqui são Todas as estratégias Do Rota da Consistência Nosso treinamento De especialidade Onde você tem Um GPS do mercado Você vai saber O que você vai fazer Tudo Ele é extremamente Objetivo Não tem preço médio Tem stop No ponto certo Entrada Ao parcial Do jeito que eu estou Colocando aqui Tudo definido E é isso que todo mundo Tem a dificuldade De fazer Aí você vai aprendendo Você vai se adaptando A isso aqui Sem olhar muita coisa A gente trabalha Em cima de porcentagens Trabalha em cima de Trades práticos Movimentos É a construção A construção do movimento A gente não Inventa a roda Não A gente trabalha Em cima do jeito Que é o mercado E ponto final Sucesso pra vocês Tamo junto Pegue um material Gratuito lá No www.shake3dpro.com.br Tá lá no link Do Telegram Que vai estar passando Tá na descrição Do link do Telegram Entra lá Pega esse material Estude Não perca dinheiro Antes de estudar Antes de aprender Eu uso essa plataforma Que é o Profit Chart Pro Que a gente usa Se você clicar aí No Youtube Profit Chart Pro ShakeTrader Pro Configurações Você vai ter a configuração Certinha Do que eu uso ali Tá disponível De graça Tudo de graça Pra vocês aí No Youtube Pra vocês aprenderem Pra vocês ajustarem O que precisa E aí vocês vão aprendendo Vocês vão trabalhando Vocês vão treinando E quem não tem estratégia Estude Entra aí no EAD Pega uma estratégia Segue algumas estratégias Que todo dia Você vai conseguir Tirar seu dinheirinho ali De forma Mais tranquila No Day Trade Porque o Day Trade Tem que ser estudado Outras coisas Você não precisa estudar Apesar de no EAD Também Eu tenho uma aula De opções longas Bem legal também Super simples Com 5 minutos No mês Você consegue Executar uma estratégia De investimento Então é bem legal também Pra quem está começando Aprender isso aí Desde o começo Aprender isso aí É isso aí pessoal Sucesso pra vocês Tamo junto Um abraço E até Segunda A gente volta aí Valeu Tchau Tchau Tchau